Ezequiel, capítulo 4 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 E disse o Senhor Assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo Entre os gentios, para onde os lançarei? Então disse eu Disse-me ainda Filho do homem Eis que eu quebrarei o sustento de pão em Jerusalém E comerão o pão por peso e com ansiedade E a água beberão por medida e com espanto Para que lhes falte o pão e a água E se espantem uns com os outros E se consumam nas suas iniquidades Ezequiel, capítulo 5 E tu, ó filho do homem Toma uma faca afiada Como navalha de barbeiro E a farás passar pela tua cabeça e pela tua barba Então tomarás uma balança de peso E repartirás os cabelos Uma terça parte queimarás no fogo No meio da cidade Quando se cumprirem os dias do cerco Então tomarás outra terça parte E ferilaás com uma faca ao redor dela E a outra terça parte Espalharás ao vento Porque desembanharei a espada atrás deles Também tomarás dali um pequeno número E atalusás nas bordas do teu manto E ainda destes tomarás alguns E os lançarás no meio do fogo E os queimarás a fogo E dali sairá um fogo Contra toda a casa de Israel Assim diz o Senhor Deus Esta é Jerusalém Coloquei-a no meio das nações E das terras que estão ao redor dela Ela, porém, mudou Em impiedade os meus juízos Mais do que as nações E os meus estatutos Mais do que as terras Que estão ao redor dela Porque rejeitaram os meus juízos E os meus estatutos E não andaram neles Portanto, assim diz o Senhor Deus Porque multiplicastes mais do que as nações Que estão ao redor de vós E não andastes nos meus estatutos Nem guardastes os meus juízos Nem ainda procedestes Segundo os juízos das nações Que estão ao redor de vós Por isso, assim diz o Senhor Deus Eis que eu, sim, eu Estou contra ti E executarei juízos no meio de ti Aos olhos das nações E farei em ti o que nunca fiz E o que jamais farei Por causa de todas as tuas abominações Portanto, os pais comerão a seus filhos No meio de ti E os filhos comerão a seus pais E executarei em ti juízos E tudo o que restar de ti Espalharei a todos os ventos Portanto, como eu vivo Diz o Senhor Deus Certamente, porquanto profanaste o meu santuário Com todas as tuas coisas detestáveis E com todas as tuas abominações Também eu te diminuirei E o meu olho não te perdoará Nem também terei piedade Uma terça parte de ti Morrerá de peste E se consumirá de fome no meio de ti E outra terça parte Cairá a espada em redor de ti E a outra terça parte Espalharei a todos os ventos E desembanharei a espada atrás deles Assim se cumprirá a minha ira E satisfarei neles o meu furor E me consolarei E saberão que eu, o Senhor Tenho falado no meu zelo Quando eu cumprir neles o meu furor E portiei em desolação E por objeto de opróbrio Entre as nações que estão em redor de ti Aos olhos de todos os que passarem E será objeto de opróbrio e blasfêmia Instrução e espanto às nações Que estão em redor de ti Quando eu executar em ti Juízos com ira e com furor E com terríveis castigos Eu, o Senhor, falei Quando eu enviar as malignas flechas Da fome contra eles Que servirão para destruição As quais eu mandarei para vos destruir Então aumentarei a fome sobre vós E vos quebrarei o sustento do pão E enviarei sobre vós a fome E as feras que te desfilharão E a peste e o sangue passarão por ti E trarei a espada sobre ti Eu, o Senhor, falei Ezequiel, capítulo 6 E veio a minha palavra do Senhor, dizendo Filho do homem, dirige o teu rosto Para os montes de Israel E profetiza contra eles E dirás Montes de Israel Ouvi a palavra do Senhor Deus Assim diz o Senhor Deus aos montes Aos outeiros, aos ribeiros E aos vales Eis que eu, sim, eu Trarei a espada sobre vós E destruirei os vossos lugares altos E serão assolados os vossos altares E quebradas as vossas imagens do sol E derrubarei os vossos mortos Diante dos vossos ídolos E porei os cadáveres dos filhos de Israel Diante dos seus ídolos E espalharei os vossos ossos Em redor dos vossos altares Em todos os vossos lugares habitáveis As cidades serão destruídas E os lugares altos assolados Para que os vossos altares Sejam destruídos e assolados E os vossos ídolos se quebrem E se acabem E as vossas imagens Sejam cortadas E desfeitas as vossas obras E os mortos cairão no meio de vós Para que saibais Que eu sou o Senhor Porém deixarei um remanescente Para que tenhais Entre as nações Alguns que escaparem da espada Quando for desespalhados Pelas terras Então os que dentre vós escaparem Se lembrarão de mim Entre as nações Para onde foram levados em cativeiro Porquanto me quebrantei Por causa do seu coração corrompido Que se desviou de mim E por causa dos seus olhos Que andaram se corrompendo Após os seus ídolos E terão nojo de si mesmos Por causa das maldades Que fizeram Em todas as suas abominações E saberão que eu sou o Senhor E que não disse de balde Que lhes faria este mal Assim diz o Senhor Deus Bate com a mão E bate com o teu pé E dize Ah! Por todas as grandes abominações Da casa de Israel Porque cairão a espada E de fome e de peste O que estiver longe Morrerá de peste E o que está perto Cairá a espada E o que restar E ficar cercado Morrerá de fome Assim cumprirei O meu furor sobre eles Então sabereis Que eu sou o Senhor Quando os seus mortos Estiverem no meio Dos seus ídolos Em redor dos seus altares Em todo o outeiro alto Em todos os cumes Dos montes E debaixo De toda a árvore verde E debaixo De todo o carvalho frondoso No lugar Onde ofereciam Cheiro suave A todos os seus ídolos E estenderei A minha mão Sobre eles E farei A terra desolada E mais devastada Do que o deserto Do lado de Dibla Em todas as suas habitações E saberão Que eu sou o Senhor O Senhor Obrigado.